Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais gameplay de PKXD. Amigo nosso tá aqui comigo. Estou. E hoje nós vamos fazer um desafio. Eu não tô sabendo que desafio é esse. Amigo nosso, eu acabei de inventar, então eu vou explicar pra você e pra turma que tá assistindo. Pessoal, quando chegou a atualização do Pet Festival, além da gente deixar... Além da gente deixar, não, né? Porque a gente não deixou. Além da gente encontrar o PKXD todo assim, decorado, lindo, maravilhoso, com pets voando por aí, a gente também ganhou o quê? A possibilidade de depois de assistir 4 comerciais, ganhar um Pet Pod mega de graça. Na verdade, amigo, dá um certo. Sim! Então, o que vai acontecer hoje? Hoje é o meu quarto dia. Na verdade, não é o meu quarto dia. Na verdade, já passou os 4 dias. Mas eu não peguei o meu Pet Pod. Então, hoje eu vou até o Pet Shop, vou pegar o meu Pet Pod e aí vai nascer um pet, certo? Tudo indica que sim. E aí, ele pode ser comum, incomum, raro, épico ou lendário, certo? Sim! Não, lendário? É lendário? Até bugou minha cabeça, é lendário, né? É lendário, é lendário. Então, dá pra ser essas 5 categorias. E aí, o Amigo Donson vai fazer a mesma coisa. Porque ele também assistiu 4 episódios. Você assistiu 4 comerciais de Amigo Donson? Eu acho... Eu preciso ver, Peter. Mas eu acho que sim. Pelo que eu me lembro, você tinha assistido 3, né? 3 e aí precisa só assistir mais um pra ganhar o Pet Pod Mega. E aí que começa o desafio. Eu vou abrir o meu Pet Pod. Se vier pra mim um Pet comum e pra você um Pet incomum, você ganha esse desafio. Se vier pra mim um comum e pra você um comum, a gente empata. Se eu, por exemplo, tirar um lendário e você tirar alguma coisa menos do que lendário, raro, incomum, comum, daí quem ganha sou eu. Entendeu, Amigo Donson? Eu entendi. É o desafio do Pet mais poderoso. Exatamente. Só que esse desafio é totalmente sorte. Totalmente sorte. Eu vou até olhar pra ver se eu tô com a razão. Ó, ó. O meu chute foi assim, ó. Comum, incomum, épico... Não. Comum, incomum, raro, épico e lendário. Esse foi o meu chute. Deixa eu ver se eu tô certo. Ou se bugou aqui a minha cabeça. Deixa eu ver quais são as categorias. Deixa eu ver. Incomum, raro... Ah, não tem comum. É, já é incomum. Ué, mas... Ah, não. O comum tá aqui, ó. O comum tá aqui, ó. Ah, tá. Agora não bugou a minha cabeça. Ó, vamos ver se eu tava certo, ó. Comum, incomum, raro, épico e lendário. Aê! Não tô tão bugado assim, gente. Então, tava certo. Essas são as categorias dos Pets. Então, se nós dois tirarmos comum ou incomum, se for igual, a gente empata. Mas, se um tirar comum e outro incomum, já ganhou. Entendeu? Entendeu? Raro e épico, quem tirou épico já ganhou. E lendário, e aí, meu Deus, lendário não tem jeito. Lendário ganhou, tá ganhado. Entendemos, nossa... É, eu entendi, Peter. É fácil esse desafio, não é? É fácil e eu vou ganhar. É totalmente de sorte. E eu vou ganhar. Então, vai que ainda vem um pet que eu não tenho e ainda completa a minha Pet Dex. Deixa eu ver. Tô vendo... Opa! Aqui, ó, não tem... Ah, eu não tenho urso polar. E nem os coelhos da Pásco. Não tenho e nem vou ter, né? E nem vai ter, né? Porque precisa comprar casa. É verdade. Não, eu precisava comprar lá. Gente, eu não comprei o coelho da Pásco na conta do canal Peter Games. Nossa, que palmas para mim, né? Palmas para mim. Não, mas tudo bem, tudo bem. O importante é ter uma Pet Dex completa. Vergonhosa essa tua Pet Desk. E a sua, amigo da Unça? A minha tá muito mais cheia, querida. Cheia de espaço vazio. Muito mais, você vai ver. Amigo da Unça, eu acho que você tem um pet. A hora que eu abrir a minha, você vai ver. Amigo da Unça, eu acho que você tem um. No máximo, dois. Eu acho que você tem um ornitorrinco e um porco, eu acho. Alguma coisa assim. Bom, não importa. Não importa quem tem... Quem viver, verás. Não importa quem tem a Pet Dex mais cheia. O que importa é quem vai tirar o melhor pet agora. Bom, eu vou começar, tá? Tá. Eu vou começar, então. Tá aqui na minha conta logada, então eu vou começar. Ó, vou assistir, então, o quarto comercial. Pronto, galera. Assisti o dia 4. Daí agora é só clicar e coletar. Tomara que sim, né? Te ver. Coletar. Aê! Até que enfim... Ei! Até que enfim... Tá lá na frente da minha casa. Então agora eu vou pra lá. E aí a gente vai ver como é o... Ih, amigo da Unça, tem gema? Porque esse desafio vai ser um pouco caro. Eu esqueci que a gente tem que usar gemas pra abrir o Pet Pod. Se não, tem que esperar, ó, 24 horas. Você que vai pagar as minhas. Não, eu não tenho pra pagar pra você. Nem tem como pagar pra você. Se você tem gema, ó, vou ter que usar 89. Pô, eu vou usar, tá? Porque se não esse desafio... Só um pouquinho. Taca, catiça! Taca, catiça! Para com isso! Taca, catiça! Você tá me azarando! Taca, catiça! Você tá jogando azar em mim! Para! Taca, catiça! Não é justo, não é justo, não é justo! Para! Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver, podia vir um Coelho da Páscoa, né? Eu não tenho. Taca, catiça! Para! Deixa eu abrir agora. Um, dois, três e já. Ai, não. Agora. Já. Ai, meu Deus. Tomara que seja um lendário. Tomara que seja um lendário. Tomara que seja um lendário. Hipopótamo. É raro. Mas a minha catiça... Que figurinha é desbloqueada? Que figurinha é essa, gente? Lance os dados. Adote 10 pets. Ah, tá. Mas o que tem a ver dado com pets? Ah, tudo bem. Tudo bem. Amigo, então, esse negócio é o seguinte. Eu tirei um raro. Você só vai ganhar de mim se você tirar... Lenda... Não, se você tirar épico. Épico. Épico e lendário. E raro empato. Raro você empata. Épico você ganha. Lendário você ganha. Ai, tá difícil. Tá metade. Eu acho que a minha catiça ficou boa. Eu acho que eu acho que não. Bom, vamos ver agora. Bom, galera. Agora o PKXD vai se transformar no PKXD Amigo da Onça. Pronto, gente. Amigo da Onça já está por aqui. Agora sou eu. Amigo da Onça, você sabe, né? Você ganhou várias figurinhas. Você não abre não as suas figurinhas, Amigo da Onça? Eu... Às vezes eu esqueço. Às vezes? Abre aí. Só para eu ver o que você ganhou. Tá. Abre ali na parte do álbum. Ai, ai, ai. Nossa, Amigo da Onça. Nossa, Amigo da Onça. Você tem 22 figurinhas para você colar no seu álbum. Só isso, tá? Você só tem 22, tá, Amigo da Onça? Eu faço isso depois. Quando eu estiver com mais tempo. Tá bom. É porque você está muito ocupado, né, Amigo da Onça? Você está sempre muito ocupado. Eu só quero... Se você não assistiu os comerciais lá, você sabe que esse vídeo aqui vai por água abaixo, né? Esse vídeo aqui vai ser fracassado. Você sabe, né, Amigo da Onça? Eu não tenho muita certeza. Porque eu tive competição essa semana. Ah, competição. Competição de quê? Eu tive uma competição de secar gelo. E eu fiquei... Eu fiquei em segundo lugar porque tinha dois. Quem, pelo amor de Deus, faz uma competição de secar gelo? E eu fiquei em segundo. Tinha duas pessoas participando e eu peguei em segundo lugar. Você ainda conseguiu ser o pior entre dois. Parabéns, Amigo da Onça. Parabéns. Você já chegou no Pet Shop? Estou chegando aqui e vou entrar. Eu só quero ver se... Vai lá na sua Pet Dex. Deixa eu ver quantos pets você tem. Aí na frente é eu. Agora você vai se surpreender comigo. Porque eu tinha quase todos aqui. Ó, você tem um cachorro, um filhote e um porco espinho. Ah, você tem um hipopótamo. Olha, você tem... Olha! Você já tem um épico, Amigo da Onça. Claro. Eu não sabia que você tinha... Olha, você tem um coelho. Claro, eu sou das próprias... Amigo da Onça, você tem um coelho e eu não tenho um coelho na conta do canal Pet Dex. Porque eu sou mais empenhado, Pet. Parabéns, Amigo da Onça. Eu sou empenhado. Parabéns. Você tem mais pets do que o peixe que você tivesse. Parabéns, parabéns. Sério, de verdade, de verdade. Agora vai lá que você agora vai ter que abrir o seu Pet Pod. O que você tá fazendo, Amigo da Onça? Você tá tirando foto? Vou dar uma cenadinha aqui. Tá, tá, beleza. Então, tira aí a sua foto com os seus fãs e depois bora lá pra pegar logo o seu Pet Pod Mega. Tchau, Vinícius. Já foi aí? Eu acho que ele tá com um pouco de dificuldade pra tirar a foto. Clica aí, Vinícius. Eu com você, você comigo. Eu acho que ele ainda não... Aí, agora eu acho que ele tirou. Ele já guardou o celular. Aí, Vinícius. Bora, agora. Abre aí. Clica aí. Isso. Ufa! Ufa! Só falta um dia. Só falta hoje pra você ganhar o seu Pet Pod Mega. Pronto! E agora você vai coletar, Amigo da Onça. Eu só quero ver... Ai, não vi se você tinha gema. Você tem gema? Você viu? Vamos ver aí em cima. Você viu se tem gema? Ai, meu Deus. Você tem 702. Ufa! Ainda bem. Ainda bem. Você vai me dar de volta, hein, Petro? Porque você inventou esse desafio. Não dá pra dar gema pros outros. Não dá pra distribuir gemas entre os amiguinhos. Você vai ter que batalhar pelas suas gemas de volta. Ai, meu Deus. Eu só quero saber qual é o... Pega o teletransporte. Eu vou... Eu tô ansioso. Aí, boa, boa. E agora, hein? Primeiro eu vou ter que fazer aqui a minha coisa. Que coisa? Da sorte. Qual é a coisa da sorte? A minha canção da sorte. Qual é a canção da sorte? Sorte minha, sorte minha. Sorte toda, toda minha. Você é linda. Você é minha vizinha. Essa é sua música da sorte? É. É ruim, hein? A sorte tá sempre do lado da gente. Sorte linda, sorte linda. Ah, é por isso que é sua vizinha. Sorte linda, sorte minha. A sorte, você é minha vizinha. Então... Ah, entendi. Ela tá sempre perto. É a Amélia. Ela tá sempre perto da gente. A sorte é a Amélia. Tá sempre perto da gente. A sua vizinha é a Amélia. Vai ver como vai funcionar a minha... Tá, então abre logo aí o seu pet pod. Mas tem que usar 89 gemas, nossa. Até eu tô com dó de gastar as suas gemas, amigo da onça. Tô com dó que você gaste elas, porque é muito a verra. Raro. Empatou. Empatou. Não acredito. Não acredito. Empatou com o meu jacarezinho. Você não tinha jacaré, né? Com o meu jacarezinho. Você não tinha, né? Aê, pronto. E ainda ganhou um jacaré que era um pet que você não tinha. Amigo da onça, a gente fez esse desafio pra empatar no final. Depois a gente faz outro. Ah, tá bom. Depois a gente faz outro. Aí você compra um pet pod, eu compro outro pet pod. Daí a gente faz o desafio de novo. Vou esperar um tempo agora, não vou gastar minhas geminhas, não. Ah, é. A gente pode comprar no dia e abrir no outro. A gente tem que deixar tudo preparado já na porta. Isso, isso. Só pra abrir. Eu não vou ficar por dentro. É, eu também acho. Não vou ficar por dentro de um desafio, não. Ah, mas foi divertido. Você gostou? Foi. Eu também gostei. Eu não queria jacaré, não. Ah, mas você não tinha. Pelo menos não é repetido. Ah, mas eu não queria. Ah, tá bom, amigo da onça. Bom, pessoal. Então esse foi o desafio do pet pod com o amigo da onça. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da onça. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.